Na tela do VQV, conectado com você, já nos encontramos aqui na cozinha comunitária, aqui no Parque São Paulo. Vem comigo, Oliaiga, na casinha, onde diariamente é servido 200 refeições na hora do almoço. Cozinha comunitária que foi inaugurada pela gestão da prefeita Moema Gramacho, diariamente, com cardápio diversos. São 200 refeições e 200 sopas na hora do jantar. Muita gente vem se alimentar, uma dieta alimentar maravilhosa, diariamente, vários tipos de cardápio é servido aqui na cozinha comunitária, como também no restaurante popular. Mas hoje, nós nos encontramos na cozinha comunitária, aqui no Parque São Paulo, nas casinhas, diariamente. As pessoas se servem, Então, estamos aqui mostrando para você, e você está acompanhando tudo aqui na tela do VQV, cozinha comunitária servindo 200 refeições diárias na hora do almoço e no jantar. Aqui é servido, onde a população vem se alimentar, alimentação balanceada. E nós estamos aqui trazendo para você, na tela do VQV, o que está sendo realizado aqui na cozinha comunitária no dia de hoje. VQV, aqui, conectado com você. Já nos encontramos aqui com o seu Rubens, que acabou de se alimentar aqui na cozinha comunitária. O almoço é bom, seu Rubens? Muito bom, muito bom. O almoço é bom, ele. Toda vez que o senhor vem almoçar aqui? Bem de quando, almoço aí, gosto muito de almoçar. E toda vez que o senhor vem, é bom mesmo o almoço? Com certeza, com certeza. Então, está aprovado o almoço da cozinha comunitária aqui na Itinga? Está aprovado. Já nos encontramos aqui com o Júlio. O Júlio saiu agora da cozinha comunitária. Não foi com o Júlio aqui na Itinga. E o almoço, é bom mesmo? É uma delícia demais, entendeu? É que eu não vim todo dia porque eu trabalho. Se eu não estivesse trabalhando, estava todo dia aqui. De segunda a sexta, estava aqui. E o cardápio é sempre gostoso? É uma delícia, é temperado, a comida é boa, entendeu? Só alegria. É melhor que ir de casa. É melhor que ir de casa.